O G7, o grupo dos países mais industrializados do mundo, em Hiroshima, no Japão e nações convidadas, começa com a guerra da Ucrânia no centro das atenções. Só os gigantes. A primeira reunião entre os líderes do G7 teve clima de comecinho de festa. Um certo silêncio, falta de assunto e de interação, com uma sensação de desconforto no ar. O tema central do encontro é a invasão da Ucrânia pela Rússia. Biden não quer falar em saída diplomática para o conflito. O presidente americano quer a derrota da Rússia. Tem aliados no grupo, mas não é unânime. O presidente Lula chegou ontem à noite. Foi direto para o hotel descansar para dar conta da maratona de encontros bilaterais. O primeiro foi com o premier australiano Antony Alvinese. O G7 convidou, além do Brasil, outros sete países para a conferência. O Brasil, principalmente por dois motivos. A Amazônia e sua importância no combate às mudanças climáticas. E o papel que o presidente Lula pode ter na intermediação das relações com Moscou e Pequim. A Índia, além de ser uma potência nuclear e de ter a maior população mundial, também tem proximidade com Vladimir Putin e com a reaproximação com Xi Jinping. Os protestos contra o G7 se intensificaram, com cartazes, faixas e gritos contra os países mais poluidores do mundo. Um forte esquema de segurança foi organizado para os três dias de evento, envolvendo mais de 25 mil policiais de todo o Japão. A escolha de Hiroshima para o encontro não parece ter sido por acaso, no momento em que o mundo corre o risco de um conflito nuclear. Hiroshima e Nagasaki são as únicas cidades da história a serem atacadas com bombas atômicas. Suê Itikido, sobrevivente de Nagasaki, de 83 anos, disse que não consegue dizer se as armas nucleares serão abolidas enquanto ele estiver vivo. E criticou duramente o primeiro-ministro Fumio Kishida. Falou que ele não é a pessoa certa para falar com o G7 sobre paz, uma vez que ele é o responsável por voltar a armar o Japão. Amanhã, Lula tem mais cinco reuniões bilaterais. Entre elas, uma com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e uma com o secretário-geral da ONU. Silvio Mori, direto de Hiroshima, para o Jornal da Tarde. E aí Obrigado.